A ONU vai lançar um apelo nesta quarta-feira por 2,8 bilhões de dólares em doações para ajudar a população palestina em Gaza e na Cisjordânia. Esse valor equivale a 14,4 bilhões de reais. A meta é ajudar 3 milhões de pessoas identificadas na Cisjordânia e em Gaza em 2024. O plano para esse ano estava inicialmente fixado em 4 bilhões de dólares, mas foi reduzido para 2,8 bilhões devido à limitação do acesso de Israel à ajuda humanitária na região. Poucos dias depois do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro e do início da ofensiva de retaliação israelense na faixa de Gaza, a ONU lançou um apelo inicial de doações para enfrentar a emergência no valor de 294 milhões de dólares. O apelo foi modificado no início de novembro para aumentar para 1,2 bilhão de dólares, para cobrir as necessidades mais urgentes de 2,7 milhões de pessoas nos territórios palestinos até o final de 2023. O Brasil está realizado o teste do seguro, e o processo é open, para abrir as necessidades sobre o caminho para domesticarios. OIEW